Na época, um grande amigo meu, Subnonato, tratou da gente com muito carinho, com muita dedicação, uma pessoa extremamente sensível, profissional, ajudou muita gente, muita gente, eu devo muito a ele, eu e meus colegas, que também foram tratados pela pessoa dele, e também na Associação dos Deficientes Físicos da Polícia Militar. Logo no início, quando criou a associação, eles já criaram esse serviço de fisioterapia. Então eu fazia duas etapas por dia, eu ia na Escola de Educação Física de manhã e depois eu ia na Associação dos Deficientes Físicos. Me sinto feliz por ter descoberto no ciclismo uma oportunidade de realizar um esporte que faz bem para o corpo e para a mente. Vamos ver um pouquinho do Maia. Vamos ver um pouquinho do Maia. Tem imagem, tem imagem. Vamos lá. Maia, atleta. Rapaziada. Vai, John. Vai, John. Força, John. Que Deus abençoe a todos, dêem dobro, tudo o que vocês desejaram para nós. Maia, Maia, atleta. Mudou a vida. Hoje ele é um atleta, professor. Bom, Maia, parabéns. Um dia eu aproveitei os conhecimentos da fisioterapia para ajudar os atletas a se posicionarem de forma adequada sobre a bicicleta. Porque tem muita gente que está pedalando errado, né? Então, hoje em dia, o que eu tenho investido, o que eu tenho feito, usado como meu hobby, é ajudar as pessoas a melhorar a posição. Quem quiser o seu auxílio, tem um contato, né? É, fala o contato aí. Minha marca é Fisio Nofit. Fisio Nofit. Pode procurar no Instagram que vai me achar. Tá, Fisio Nofit. Tá. Mauror.Maia. É, o Coronel Maia. Um abraço, uma saudação especial a todos os policiais do 18º, do 5º, do 9º, que fizeram parte da nossa história, né, Tony? É. São muitas ocorrências que realmente mexem com a nossa vida, formam a nossa personalidade. Muitos heróis que tombaram e muitos heróis que estão na ativa ainda, daquela nossa época, que a gente consegue encontrá-los. Então, os oficiais da minha turma, que muito colaboraram para que a gente formasse a nossa personalidade de profissional, né? E, em especial, para o secretário de RIT, o Guilherme, nosso amigo, desejar para ele boa sorte. O Coronel Cássio Araújo de Freitas, também o comandante-geral da Polícia Militar, que, juntamente com o governador, eles vão fazer a diferença nesses próximos anos, eu tenho certeza.